Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chimite TV Alenha e estou aqui reativando o meu canal TV Alenha, os viajantes do tempo. Eu falo aqui diretamente da parte de caverna, da minha parte de caverna, onde eu guardo uma parte do meu acervo, do meu material que eu venho colecionando há anos, principalmente os filmes, desenhos, comerciais antigos e por aí vai. Álbuns de figurinhas, jibis, miniaturas, tem muita coisa legal para poder mostrar a vocês. Então eu quero convidar a todos a retornarem, a estarem aqui para comentar, se inscreverem no canal TV Alenha e os viajantes do tempo. Vai ser um bate-papo muito gostoso, muito legal entre eu e vocês. Enquanto o canal TV Alenha não começa efetivamente, eu vou deixar aqui quatro vídeos de um bate-papo muito legal, muito descontraído com o meu amigo Adriano Rainho, um dos maiores colecionadores de jibis que eu conheço. Eu não conheço alguém que tenha tanta raridade como esse cara. É um grande amigo que eu fiz pela internet e tive a honra, o prazer de conhecê-lo, eu e a minha esposa, tivemos o prazer de conhecê-lo casal em sua casa, no quarto dos sonhos, o famoso quarto dos sonhos. O que é o quarto dos sonhos? Ele tem um canal aqui no YouTube, Dê Rainho, caso você não conheça. E através desse canal ele construiu o quarto dos sonhos, ao qual ele faz as postagens dessas raridades, dos jibis que ele tem. Inclusive ele tem sorteio também, é um atrativo a mais para você se inscrever no canal e participar desses sorteios dele. Então eu vou deixar esses quatro vídeos desse bate-papo gostoso, descontraído que a gente teve e enquanto o TV A Lenha não começa a aquecer. Aguardem, em breve, TV A Lenha, ao vivo e a cores para você. Gira então, vamos nós! Continue ouvindo TV A Lenha. Tchau, tchau, tchau. Hoje em dia nós temos os filmes de TV do Homem-Aranha, do Super-Homem, que a molecada de hoje não se diverte, não adora. Mas se não fosse os quadrinhos, o Superman foi criado em 1938 através dos quadrinhos. O Batman pelos quadrinhos, o Pato Donald, Mickey, com o Walt Disney, o gênio de Walt Disney, ele criou os filmes, mas também a partir dos quadrinhos. Então sempre foi algo muito interligado à arte. Desenho animado, histórias em quadrinhos, cinema, tudo isso é uma coisa só. Não é verdade? A gente vai unindo tudo. Na realidade, a televisão, eu uniria a sétima arte. Eu até entendo como o cinema a sétima arte e é fantástico realmente até hoje. Mas a televisão eu uniria isso também, porque muitas produções televisivas nos proporcionaram, através desses personagens, que nem os antigos seriados das matinezes de cinema, trouxeram o Flash Gordon, o Capitão Marvel, o próprio Superman na pele do Kirk Allen, que ele é um ator especificamente de produções de baixo orçamento, que seriam as séries B do cinema, tanto do Faroeste como de produtores independentes e dos seriados das matinezes. Então até comentando a respeito, pessoal, eu estava vendo aqui esse gibi aqui, que é o Fotoeste. Ah, é, uma curiosidade muito legal, essa que você trouxe para a gente. Exato. E o Fotoeste, o que era? Nada mais, nada menos que uma publicação trazendo filmes do cinema, principalmente em fotogramas. Ao invés de serem quadrinhos, eram imagens do filme. Imagens do filme. Passo, passo. Era uma adoração você colecionar uma coisa dessa. Por quê? Você tinha o filme em quadrinhos. Então, pessoal, olha só, para você ter uma ideia, era as fotografias do filme. Sim. Isso que é legal. E aqui, o nosso herói, Lone Ranger, ele participa de um seriado chamado Filho do Zorro, como o ator principal, Zorro, e fazendo o papel do Zorro até, perdão. E o ator principal é o Cleiton Moore, que nada mais, nada menos, é o nosso Lone Ranger, o Zorro e o Zorro. O Cavaleiro Solitário. O Cavaleiro Solitário. Que, na época real, é. Olha que interessante. Que tem essa mistura, né? Então, e duas curiosidades. Na capa, aparece o personagem Zorro de capa e espada. Sim. O filme de dentro, nada tem a ver com o personagem Zorro de capa e espada. Questão de marketing que eu te falei. Exatamente. Porque na década, essas publicações da editora Ediex, editor Max, elas são da década de 60. De 60. Quando Guy Williams fazia aquele sucesso enorme com o Zorro da Disney. Ele arrebentava. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram imagens de um seriado antigo, de Cleiton Moore, para ligar com a imagem do Zorro que fazia sucesso nessa época. Sim, exato. E até o título do filme, é muito costume, o pessoal alterar o título. Sim. O seriado se chamava O Filho do Zorro, aqui vocês veem A Sombra do Zorro. A Sombra do Zorro. Mas é o mesmo seriado que você assistiu, você cansou de assistir pela República. Exatamente isso. Olha lá, eles aproveitaram imagens do Zorro com histórias e seriados antigos, não é verdade? Sim. E mudaram capa, fizeram um monte de adaptações. É para chamar a sua atenção. Para consumir, claro. Muito interessante isso também. Então, a gente percebe o quê? Essa ligação, ela só fez bem. E ela desenvolveu a cultura mesmo. E os filmes de hoje em dia de super-heróis, como eu falei, são graças a essa origem nos quadrinhos. Nossa, que capa linda isso aqui. Não é? Você está falando, é que eu estou vendo, a gente está batendo um papo aí com o pessoal, mas é... Meu, dá uma olhada. Olha o desenho. Isso aqui parece uma fotografia. Foi desenho, foi feito à mão, não é? Olha que coisa linda. Coisa linda mesmo. Isso é um... Depois você... Como você não pode chamar um cara de artista? É, olha que bonito. Ah, deixa eu te falar. Olha, a gente percebe o seguinte, olha. Johnston McCulley, ele é o criador do Zorro capa-espada. Sim. E o Looney Ranger veio da radionovela ainda. Olha aí. O Looney Ranger tem radionovela. Ah, é outra coisa legal. Muito legal esse comentário que você fez. A gente falou do cinema, a gente falou da TV, do Cegas da TV, a gente falou dos quadrinhos. E também muitos personagens foram criados no rádio, mesmo nos Estados Unidos. Sim. Histórias criadas no rádio, passaram para os quadrinhos, passaram para o cinema, passaram para a TV. E a nossa Rádio Nacional também, a Rádio Brasileira, e parodiando, fazer uma paródia. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi uma das pioneiras a trazer, a fazer, produzir fotonovelas, inclusive com O Sombra, O Anjo, heróis que saíram, tanto em seriados como nos quadrinhos também. Olha que coisa. Era legal. A gente veio. Eu não vivenciei isso, mas era interessante a gente ver que... Ah, abri a porta. Então, tinha aquele pessoalzinho do lado, o apoio, fazendo os sons. Os efeitos especiais. Os efeitos especiais. Isso era muito legal. A porta legenda, aquele filme de terror, então, o Sombra chegando. Isso, aquele Space. E o caminhar, então? E o caminhar? É. Cavalo. É, olha, tudo isso daí é muito legal. Então, eu acho que o mais interessante nisso, você que fez programa de rádio, e você vivenciou isso, e você transmitiu muito isso. Eu tenho algumas rádio novelas, eu tenho. Então, o que você transmitia? O que você desenvolvia com isso? A imaginação das pessoas. Por exemplo, eu via a história de um jeito. Aquela pessoa que estava ouvindo no rádio, ela já via de outro jeito. Sim. Então, imaginem quantos fins diferentes que cada um tinha para aquela história. Logicamente, tinha uma visão final, mas cada um tinha uma forma de visualizar aquilo. Sim. Né? Então, tudo isso é mágico. Eu acho que a cultura, os quadrinhos, tudo isso não pode morrer. De jeito nenhum. Jamais. E a gente está aqui para isso. Tanto lá o Chibi TV Alenha, quanto o Quarto dos Sonhos, a gente está se unindo aqui, a gente gosta, a gente tem a mesma paixão, e a gente vai cada vez mais se unir nisso. Vamos fazer com que os quadrinhos sejam cada vez mais divulgados e transmitidos para as novas gerações. Tá bom, gente? Eu acho que isso aí não pode morrer de forma humana. Não. Porque eu acho que há espaço para todos. desde que você tenha... Não sei se é o dom, eu não sei qual seria a palavra ou o termo correto, mas você tem que ser propenso a gostar, se apaixonar, você tem o interesse de querer ler. A partir do momento que você vai começar a ler, você vai pegar uma certa paixão. Eu conheço um pouco a história do Rainho, provavelmente ele já deve ter comentado. Eu não vi todos os vídeos que ele já publicou, são bastante, no Quarto dos Sonhos, mas eu conheço um pouquinho já da história dele. Então, algo despertou nele, não lá atrás dos anos 60, dos anos 70, mesmo porque ele estava nascendo, era muito novinho ainda. Fui crescendo. Mas, a partir de uma determinada época, você pegou, por exemplo, a paixão dele é o Tex, o personagem dos quadrinhos aí. O irmão mais velho, Tex Wheeler. Tex Wheeler. Então, a partir do momento que ele pegou, leu o número 1, número 2, 3, meu, vou querer colecionar, vou querer comprar todos os números, começa aí. Mas você tem que partir de dentro de você. Sim, naturalmente. Não é nada forçado, não adianta. Não, essa paixão foi crescendo. Porque você primeiro, o colecionador, deixar bem claro isso, o colecionador, antes de comprar, vender, trocar, você tem que amar, você tem que ter o seu material, esse aqui é meu. Sim. Eu construí isso porque eu gosto, porque eu adoro isso. E compartilhar de uma forma como é compartilhado. Mais pra frente você vai pensar em vender. Por quê? Porque você precisa ampliar e adquirir novos títulos que você está à procura. Para isso você vai ter duplicados para poder comprar e oferecer a quem quiser trocar, se houver um consenso das partes, vou vender e você comprar também. É só isso que eu falo. Então, curtam, curtam esse canal, vale a pena. E vamos lá, vamos chegando aí nos mil, dois mil, três mil. É isso aí, a ideia do canal é essa. É você resgatar essas coisas antigas. E eu comento sempre também, eu converso muito com a minha diretora de arte aqui, que é a minha... Porque essa diretora de arte é que nem os personagens do Guadalhães, é tudo mascarada. É, ela não aparece, ela não mostra. Pessoal, eu já falei para vocês, eu sou uma espécie de Louro José. Eu não apareço, eu sou a Cobra Judite, eu sou mascarada também. Eu não apareço, pessoal. Vocês vão ficar somente com a minha voz. Então, dentro disso, o que a gente faz aqui? Tu vai falar, poxa, essas coisas aqui, ninguém mais gosta disso. Agora o pessoal quer a internet. Gente, é totalmente o contrário, tá? E eu penso o seguinte, o Brasil, muitos tempos atrás, o pessoal falava, o Brasil é o país do futuro, né? Da década de 70, da época da ditadura militar. O Brasil é a época do futuro. Isso quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha 15 anos de idade, o Brasil é o país do futuro. Quando eu tinha 30 anos de idade, o Brasil é o país do futuro. Hoje eu estou com 50 anos. O Brasil é o futuro? Não, gente. O Brasil é hoje. E hoje, a população brasileira, a maioria da população brasileira, tem mais de 30, 40 anos de idade. E ela curtiu isso aqui. Então, é papo furado falar que isso não tem gente, não tem público. Tem sim. O que precisa é divulgação. E é isso que nós vamos fazer aqui. Você precisa de espaço para poder aparecer. Mas é muito mais fácil, eu até entendo. Eu não vou citar, né? Para não gerar polêmica. É, lógico. Mas na televisão, nos canais abertos, nos canais fechados, eu só vou falar para você o seguinte. Antigamente, eu costumava dizer muito isso no meu programa. Antigamente, você tinha uma meia dúzia de canais e você tinha que levantar, mexer no seletor de canais para fazer uma troca de um canal péssimo, com qualidade péssima por interior de São Paulo para recepção. E aí, hoje, você tem uns 300 canais de assinatura, você usa um controle remoto deitado na poltrona da sua casa, no seu conforto, numa tela de 50 polegadas, tela plana, de LED, seja lá o que for, e você fica teclando toda hora para tentar achar uma programação interessante. Não é meio esquisito isso? Por que será? Porque não tem programas, produções de qualidade. Cultura, é. Não interessa qual a sua idade. Então, se você tem, tipo, esse quarto dos sonhos, sinceramente, se eu sou um diretor, um programador responsável por uma emissora de televisão, um quarto dos sonhos, claro que daí você vai ter que ter uma produção detalhada, mais profissional, lógico, aqui a gente faz uma brincadeira, é caseira, é uma filmagem caseira, mas para você ir para a televisão, eu não perderia tempo de fazer um convite e você levar o quarto dos sonhos, TV a lenha, seja o que for, fogão a lenha, etc e tal, mas você produzir para o seu canal uma rede de TV, uma rede Record, uma Bandeirantes, uma CNT, uma Gazeta, a Globo eu não vou falar porque a Globo já é mais complicada por causa do padrão de qualidade global. Mas, cara, gente, pensa um pouquinho, se você for responsável por uma emissora, você trabalhar lá, dá uma pensada nisso, você vai estimular um novo nicho para uma coisa antiga e que está dentro de você, de muita gente, de várias idades, você vai despertar de novo aquela criança que você tem dentro de você. Despertar o sentimento nas pessoas que têm um pouco mais de idade e criar para as novas gerações mostrar que tem muita coisa lá atrás que é informações que você pode usar de uma forma positiva para frente. E você já pensou, você divulgando isso para milhares, centenas de pessoas, de telespectadores, você já pensou quanta gente nós vamos atingir, você vai atingir com o seu programa? Muita gente nem sabe que existe isso. Não, e quanta gente deve ter armazenado no porão, em cima da sua casa, no sótão? Nem sabe que tem tudo isso lá. Tanta história, tanta história. Tanta história, né? Se você não pretende fazer nada com isso, doe, procure o pessoal, dê para alguém que vai valorizar aquilo que você um dia teve e que você curtiu. Que vai divulgar. É interessante, né? Às vezes você tem coisa guardada e você divulgando, aparecendo mais, você ter um canal de comunicação muito maior abrangendo uma população muito maior de espectadores, cara, você vai encontrar gente aí que tem brinquedos antigos, não é só gibis. Existem coleções de tudo, caixa de fósforo, caneta, chaveiro, fortes a partes. O Porto Aluções, ele fala bem disso, ele fala dados de fósforo, ele fala do colecionismo em geral. Aquilo que eu falei para você, muitas vezes eu fui em locais, eu fui atrás das minhas coleções, dos gibis, e muitas coisas lá iam ser jogadas fora. E outras coisas, quando eu cheguei lá conversando com a pessoa, olha, eu tenho isso aqui, te interessa? Não, me interessa, é algo que eu gosto, que marcou muito a minha infância e tudo mais. Poxa, mas eu tinha ali, nossa, eu tinha caixas e caixas de coisas ali legais que acho que você gostaria. Ah, é, e o que a senhora fez? Ah, passou o carroceiro aqui, levou, levou lá para descartar, para incinerar, para reciclar. Nossa, me dava vontade até de chorar, porque tanta história que se perdeu, né? Então, quem sabe, através disso que você falou, tem pessoas que vão estar vendo esse vídeo agora e vão dar valor a muitas coisas que o seu avô, que o seu pai teve tanto carinho para cuidar. Não joga fora, gente, não estraga, não joga isso fora. Se você não for usar, passa para pessoas que vão usar aquilo de uma forma positiva, transmitir aquilo para as pessoas aqui para frente. Então, não deixar perder, gente, porque tem quantas coisas que você não deve ter visto que se perderam. Sim, eu mesmo perdi bastante coisa e às vezes por chuva, por umidade, traça, cupim. Vocês sabem que é assim mesmo. E a história, gente, a história não pode, a história tem que ser guardada, tem que ser preservada e ser transmitida. Porque não é porque não é um produto nosso, eu digo assim, no sentido de ser um personagem, um ídolo nacional. Não, tem a sua história, porque houve um momento em que ele aterrizou aqui em terras brasileiras, foi comprado o direito de publicação, alguma coisa assim. Mas você se familiarizou e, como o Rainha disse no início do programa, ele contribuiu a esses personagens por causa dos seus valores morais, assim como o meu primeiro herói da infância, Vigilante Rodoviário, que é uma produção brasileira, o Carlos Miranda, ele contribuiu para a formação do seu caráter e até da sua educação. Hoje você não tem tempo para isso, infelizmente. Hoje não tem tempo para isso justamente pela tecnologia. Às vezes é excessivamente, a tecnologia é muito usada e talvez pouco realmente adaptada àquela necessidade básica que você precisa. E aí 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 E aí